Olá, aqui é o Etienne Malquini, curador e produtor do primeiro congresso virtual de motos, o conamoto.com.br E eu estou gravando esse vídeo para contar uma coisa que é muito importante no trânsito Se você está de moto ou de carro, uma coisa muitíssimo importante é respeitar a sinalização A sinalização das vias, quando estão lá, elas foram estudadas, foram projetadas por engenheiros, com cálculos, com fórmulas Não é só uma pintura no chão, aquilo tem toda uma ciência por trás Aqui eu estou em uma via bem ruim, cheio de remendo, mas ainda assim tem alguma sinalização Aqui tem a faixa amarela, que indica que a via tem mão dupla Quando a faixa do meio é amarela, isso significa que é mão dupla Quando a mão não é dupla, é única, a faixa é branca Tem aquela pintura que permite a ultrapassagem, que todo mundo já conhece Tem as placas de sinalização com a velocidade da via É muito importante que você respeite sempre a velocidade da via Máxima e a mínima Eu acho que todo mundo já sabe dessa curiosidade, que existe uma velocidade mínima em toda via Que é a metade da velocidade máxima, da velocidade máxima Se a via é de 80 km por hora, a velocidade mínima é 40 Se a via é de 60, a velocidade mínima é 30 Entendeu? Então é importante seguir a respeitar a sinalização Que elas indicam para nós alguns limites Nós não conhecemos todo o caminho, a gente passa por ali E a gente conhece melhor o caminho pela sinalização Que indica a velocidade máxima, que te diz se é proibido ultrapassar ou se é permitido Aquilo ali é um limite E eu gosto muito dessa frase, quando eu ouvi a primeira vez, eu nunca mais esqueci Que diz assim Os limites são a margem da segurança Você quando respeita os limites, quando você respeita a sinalização de trânsito Você está protegendo a sua própria vida Você está se resguardando, você está respeitando o limite Você está obedecendo o limite E aí eu até me lembrei de uma outra frase Muito importante também Que é... Que aliás eu não vou falar agora não Eu vou guardar para um outro vídeo Tudo bom pessoal? Tudo bom pessoal? Eu vou guardar essa frase para um outro vídeo Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado dessa interpretação Que eu contei para vocês Uma coisa pessoal minha Eu penso dessa maneira E com esse gatilho de pensamento Eu consegui ficar mais tranquilo Deixar aquela ansiedade Quando a gente é jovem A gente quer acelerar, a gente quer andar, a gente quer fazer E acontecer Mas aí a gente precisa ter uma consciência E esse pensamento me ajudou A me tranquilizar com essa Com essa consciência de trânsito De sinalização De limites De respeitar limites Isso é muito importante Então eu espero que você tenha gostado dessa informação Eu espero que isso sirva para você também Para você conseguir ter paz E conduzir de uma maneira De uma maneira tranquila E você desfrutar da sua motocicleta Da sua liberdade Da sua paixão Quem anda de moto é apaixonado por moto E é assim que funciona Então é isso aí Um forte abraço para vocês Te espero lá no Conamoto Com muito mais dicas Acesse Conamoto.com.br Curta a nossa página no Facebook Facebook.com.br Conamoto Curta a nossa página Para você Ficar sabendo das dicas Dos vídeos Que a gente posta lá Importante também Você curtir O nosso canal No Youtube Youtube.com.br Youtube.com.br Um Conamoto Youtube.com.br Um Conamoto Tá? Curta Siga Clique aqui Clique no botão De Se inscrever Garota andando de moto De capacete Beleza Devagar No condomínio Maravilha Maravilha Galera se divertindo Com saúde É isso que importa Gente Vamos viver Com saúde E desfrutar Com alegria Com uma consciência Tranquila Beleza? Então Curte o nosso Se inscreve no nosso canal Lá no Youtube Youtube.com.br Um Conamoto Se inscreva no canal Para você receber As nossas As nossas Notificações Que o Youtube Manda um e-mail Quando a gente Põe um vídeo novo Logo logo Vão abrir as inscrições Gratuitas Para o Conamoto E nós vamos Colocar lá Um vídeo Avisando Que abriram as inscrições Então se inscreva No nosso canal Que você vai receber Esse e-mail também E vai poder se inscrever Gratuitamente Para participar Para assistir As palestras E aulas Do Conamoto São vários mestres Que vão ensinar Para nós Vários truques Sobre motos E a prática Do motociclismo Tem pilotagem Avançada Tem Dicas sobre Harley Davidson Exclusiva Essa semana Nós tivemos Vários dias Lá Na Top Rocker Motorcycles Que trabalha Exclusivamente Com Harley Davidson Aprendemos muito E gravamos Um vídeo Fantástico Que vocês vão Pirar Quanta coisa legal Que tem Tá bom? Então fica ligado Um forte abraço E até o próximo vídeo Eu já cheguei Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti